A gente vai montar um moleque no MBK e vai montar um moleque no rádio. Nós vamos ver o... no MBK. No MBK. Ah, lá vai do... Como você gosta? Leia. 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 Tá rolando da luta de hoje, que vai ter no MBK que a gente vai assistir mais tarde. É um atleta daqui, lutador desse campo. Leia. 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 Não, mas vai viva Não, menos viva 122 mil Qual é o campeão邪? 99 напara que 99 Me adora Foi duas vezes campeão de rádio Sim Dore, no RULU UMA É NOU Não, não, não E o número um E a foto dos meninos, olha, dos meninos que já treinaram aqui, aí você vê aqui o Nōō, olha, bem novinho o Nōō, filma. Nōō, Bet-Montong, né? Ah, Bet-Montong, olha o Bet-Montong aqui, Nōō aqui. Ah, Bet-Montong. Ah, Bet-Montong. Então, ele falou que ele foi pra... Nessa foto, Bet-Montong tinha ido pra casa, ele tinha acabado de lutar e ir pra casa. Mas eles são todos lutadores que começam aqui. Já passaram por aqui. Já passaram por aqui. Passando óleo. Vou pegar uma massagem. Antes do treinamento, provavelmente também ele vai lutar hoje. Arrogad için municipal regala. Tia de avá comenta de Doukta, agora eu 씻ari fã, Tia de avó, e o senhor hay complessa já. Mais... En прямym mostruiri. Algoätta, tu de avó! Sai de avó, tá? Kêus ou aqui tia de novo chamas dense pes 500 g$ 1,2,3,4ks. Na stol Speaker, já sai daqui mua para 50 g$ 1,2,2,2,3 embe attacker. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL